Música Chama a moleque que tá apavorando em todas as Big Four, certo mano? Que não podia tá de fora do nosso time nem fodendo E qual tá pra cá? A Jota! E aí, molecote? Chega com nós Tá acompanhando aí de cara? Tá suave? Você vai desafiar o início da Norte Não, não, precisa ser afrontoso não Cadê? Cola aí, Sofia, caralho Vamos fazer uma rima Sofia! Então, sem maldade, eu quero ouvir Muito barulho para a Jota versus Sofia! Família! Vamos lá Vocês estão preparados, né? É isso? Família, primeiramente, para a gente começar essa batalha da melhor forma Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim Se você não mandar vibe, melhor ir embora Já manda avisar, manda avisar Daquele jeitão, certo? Família, se não tiver todo mundo com a mão para cima, não tem beat não É assim que funciona na Batalha da Leste É Big Four hoje, hein, tropa? É geral, aqui atrás também O camarote também Levanta a mão aí, geral, que está sentado no bagulho E aí, DJ AD Todo beat, cachorro Namora, levanta a mão Não abaixa não, hein Sabado é o dia de fogo Então que os jogos comecem de gazonar Feste! Feste! Sabado é o dia de fogo Então que os jogos comecem de gazonar Feste! Zona! Inferno ou! Fogo! Bata aí, caralho! Caralho, é caralho, é caralho Pô, 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 pô! Boa tarde, bata lá do Feste Rima de três Dois Rima! É, eu entendo que hoje é fase de time Por isso ele é inimigo E não me importa no momento Se esse cara é parecido comigo Porque eu consigo entender Tudo aquilo que eu faço Para onde eu vou Sei que esse cara é a minha metade Metade talento Metade do flow E metade da ima que eu mando Pra você entender que hoje é amassado Eu não sei se você vai sair Vai um cara feliz Ou um cara frustrado Tudo que eu sei É que agora eu te ponho aqui no seu lugar Mas se você ficar triste com a derrota Não tem problema Seu copo vai te ajudar É, se meu copo me ajudar Acho que é porque eu vou beber Se eu beber é pra comemorar Que na batalha eu matei você Você falou que eu sou a metade Só que agora aqui eu não entretenho É claro que é a metade A metade bom Metade desempenho Que você não tem É só a gente colocar isso Em todas as batalhas Por isso convém Eu garanto que hoje Você fica na falha O Sofia falou que parece comigo Ela deve tá meio maluca Você não parece comigo Nem rimando bem Nem bebendo uma dose Nem botando uma peruca Eu não botei uma peruca Só que eu não botei uma peruca Parceiro Esse talento Ele é natural É o mesmo cabelo que eu tenho Que vem do meu sangue E o mesmo que te dá um pau Pra você entender Uma parada Que agora nessa diretriz Ele fala Metade do meu desempenho Fazendo a mesma coisa que eu fiz Fazendo o que? Eu não tô fazendo a mesma coisa que você fez Eu tô fazendo o melhor Tô colocando tudo na minha vez Aliás, tô fazendo o melhor Do meu corre você vê o suor Como eu tô fazendo a mesma coisa Esse ano você ganhou quantas do Big Four? Eu? Vendo Aqui do Big Four Eu não sou de SP Comecei rimando o mano E foi uma trajetória Mando vim lá de SC Por isso agora eu cheguei aqui E agora eu tô abrindo espaço Eu mostro que é muito fácil Fazendo e matando esses caras igual faço Você tá falando que não é de SP Respeitando pra todos os manos Para de meter o louco Você tá em SP Já tem uns dois anos E você encontra toda semana Em todas as batalhas que eu encosto A diferença é que sozinha é ruim E todo o meu talento eu mostro Todo o seu talento você mostra Meu mano, você sabe Agora é sem esmero Se a gente fosse Contar nosso placar Pra mentar e amando Um 5 a 0 Todas as vezes que cê tomou pau Todas as vezes que cê tomou bota Eu tô aqui há uns dois anos Tem uns dois anos que cê é ruim E ainda não se toca Caralho, todas as vezes Tá 5 a 0 Olha que hipocrisia Tá 5 a 0 pra ela No fantástico mundo de Sofia 5 a 0 como se eu não lembro Se não tem vídeo Não tem nada Não tem gravação Tá 5 a 0 só na sua mente Dentro do seu quarto Na imaginação Fechou, fechando família Daquele jeitão Naquela way Aê família Tem muita gente aqui Eu quero ouvir Muito barulho Pra essa batalha Daquele jeitão Então vamos que vamos família Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Das rimas de Sofia Diferentemente barulho pra quem gostou Das rimas de AJ Jurados em 5 a 0 Não tem votação Ah tá, fechou O público não tem votação Família, desculpa Mas tá ligado Olha Vai jurados Mas tá ligado Pra vocês terem aquela participação De início Vamos que vamos Vem com nós Jurados em 5 a 0 Nada tá perdido Aê família Vamos avisar pra eles Manda avisar Que tudo que vai Volta Então volta com a mão lá em cima Volta naquela wave Vem com a mão lá em cima Ó, tô vendo você aí Sem a mão lá em cima Vem geral com a mão lá em cima Vem, vem geral Vem geral Vocês vão mandar aquela vibe Uou Batalha da leste Barulhando tudo Flow e conteúdo Pra desenvolver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Norte contra leste Barulhando tudo Flow e conteúdo Pra desenvolver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem, 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 vem 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 Vem, vem, vem Rima de 3, 2, 1 Vem, mata A Sofia agora chora Porque depois que ela implora Que apanha agora Mano, não melhora Você sabe, deu sua hora Acho melhor eu ir embora Porque se fosse batalha Você só ganha quem decora Por isso que você chora Vai embora pra sua casa Aqui na leste Você não vai arrumar nada Aqui na leste Toda semana é diferença Isso é mais do que título É vir fazer presença É você saber o desempenho Você saber a presença E a importância que isso tem Você manda as rimas Meu mano, tá onde eu venho Pra os menores Entender que você pode crescer E ser bem Você pode rimar bem Você pode ser alguém Se pegar numa arma Se pegar numa peça E garanto, meu mano Que sem uma arma na mão Hoje eu tô te matando Sem começo de conversa É, é por isso mesmo Que agora eu tô falando Que esse cara Ele não tem habilidade Mandando a mesma palavra Várias vezes, mano Fingindo que isso é flow Pra parecer uma criatividade Honestamente, ele não tá na atividade Por isso eu mostro que esse cara Não tem qualidade Eu mostro que quando eu tô aqui A minha presença é pequena Mas é o dobro de produtividade E é por isso que agora Você vai entender O que a Sofia que veio fazer Pra matar você Simplesmente pelo fato De que pra mim Você é um bosta E no final da batalha Eu mando você se fuder Enquanto você fala Que os menores Onde você vem Não tá tendo agora Uma oportunidade Eu provo pra você Que eu tomei de assalto Toda essa cena Enquanto eu tomei também A parte da cidade Claro que eles têm Uma oportunidade Pois quando eu tô no palco Se sentem representados Eles sabem como eu faço Aqui das ruas Meu mano de toda a periferia Não sou o melhor do estado Mas sou um dos mais esforçados Que vem toda a batalha Isso daqui não é repetir A mesma palavra Isso daqui é um flow Você gosta desse show É porque na sua mente É muito, então trava Não, na verdade nunca trava Só destrava Algumas palavras E é por isso mesmo Que quando eu tô chegando Também sou uma mina presença Que tem a presença brava Quando eu tô falando Sobre toda a diferença Eu falo que eu também sou do tipo Que tem a presença E a partir do momento Que eu torno referência É porque pra outras mina Eu tô botando as reticentes Você é muito foda Isso eu nunca vou negar Tá ligado que eu garanto E mereço o seu lugar Por isso que eu nunca já vou aqui comparar Você sabe seu lugar Eu nunca vou retirar Você merece a medalha Só que você deu uma falha Por isso que nessa rima Você ficou no débito Garanto que você só fala Não tem crédito Minha medalha campeão A sua de honra ao mérito Não, nunca teve crédito Tudo que eu fiz Foi pagando à vista Com as minhas rimas E é por isso mesmo Que eu te provo Que agora essa bala É tipo o dinheiro E ela te assassina Enquanto eu tava botando O MC na folhinha Eu também tava Todos eles cortando o pescoço E era diferente Porque tinha vários folhos Mas não era na carteira Era só dentro do bolso A bala é dinheiro A bala é dinheiro Na mão de um marreteiro O microfone é uma arma Na mão de um velho estaleiro Agora a mente de um bom empresário Pode vir de uma quebrada Que vai fazer seu dinheiro Fazendo seu dinheiro E todas as quebradas Agora você sabe O ajota da cachaça Às vezes da água Às vezes da fumaça Você perdeu na frente Dos marreteiros Dessa praça Eu não tremei na frente De nenhum marreteiro Porque eu já marretei também Eu também tava ali Chegando lá em São Paulo Mano fazendo minhas rimas Dentro do busão e do trem Enquanto eu não tô Pedando para os marreteiros Eu mostro que agora Eu tô fazendo minha carreira Subindo em cima de um palco Elevando tudo E mostrando que eu sou Muito mais que uma mina A carreira Propopopo Marilho pra esse round É isso família Sem mais delongas Jurados em Três, dois, um Deu três Deu o terceiro round na casa Então já levanta a sua mão Já levanta a sua mão Não deixa a baixada É isso Vocês pediram o terceiro Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão O bicho tá muito alto O bicho tá muito alto É o que? Tá meu microfone... É, não, sim. Baixa não, hein. Tá dando pra ouvir suave agora? Tá de boa? Aê, caralho, agora sim. Mantenha, mantém, hein. Vem, 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 vem. Itaquera é cemitério de MC. Se nós se divertem, aonde vocês estão? Batalha da Leste! Itaquera é cemitério de MC. Se nós se divertem, aonde vocês estão? Batalha da Leste! Ô, 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 vem, caralho, 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 caralho. Ô, 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 rá! Rimas em três, dois, um, rimas! Ele falando é que agora eu perco para esses marreteiros, mano, que tá aqui na praça. Só que honestamente eles é vira-lata e eu nunca fechei com de raça. Tudo que eu fecho é cunco e gente que vem de onde eu venho e vem aqui também. Simplesmente pra mandar sua rima, tentando mandar uma rima e fazer bem. Às vezes, mano, eu converso que eu travo, mas eu destravo quando eu tô no beat. Faço tudo aquilo, mano, que prova que eu tenho muito mais que eu penso em limite. E é por isso que esse cara existe, mato ele aqui em cima do beat. Por isso, mano, eu tô tipo Ryu, eu tô mato do AJ mantendo meu pique. Mantendo pique, só que você sabe, cê é corredor e vai ficar na fé. Você é tipo Ryu, só que eu sou foguete, por isso Ryu, porque eu sou sem ré. E hoje você vai perder, meu mano, você já sabe, deu pra entender. Cê falou Ryu, cê tomou no cu, hoje eu te atropelo de SUV e você vai perder. Já que você quer puxar todas as referências, hoje eu garanto que você vai perder. Aqui nessa praça sobra as reticências. Cê falou de vira-lata-lata, vira-ouro e ouro vira-lata ali de novo. É só você fazer uma alquimia que nem cê perdendo pra todo esse povo. Não, não é perdendo pra todo esse povo, é por isso que o cara se esparra. É por isso mesmo que eu mostro que esse cara, ele não tem rima, só tem marra. E agora ele atira uma bala, sabe, meu mano, você só quer farra. Eu poderia falar que você é bom em diz, mas se eu faço, cê fica na mala. Se você faz uma diz, eu respondo ela com 30 segundos de freestyle. Só pra você entender a diferença entre decorar e fazer punchline. Pois tudo que você vai fazer no seu estúdio, cê vai pensar item com calma. Só que eu vou te responder com verso, com ódio na mente e rima na alma. Não, não é com rima na alma, tudo que cê tem é só decorada. Rima que você mandar para mim, você mandou na semana passada. Dessa forma não tem tanta resposta, porque cê carrega isso nas costas. Essa é a diferença, mano, de quem cria uma hora e quem só faz a bosta. A batalha, ela tem cinco juradas e a maioria estão todos os dias ali. A votando em todas as rimas e valorizando nossas correrias. Se eu mandasse as rimas repetidas, não ganharia as batalhas que eu ganho. A diferença é que eu melhoro, você vem com desculpa quando apanho. Não, nunca fico com desculpa quando cê apanha, cê fala errado. O que prova que cê já tá chapado, o copo na mente tá todo travado. E é por isso que você é um arrombado, agora mano cê é atropelado. Pega o copo e troca pelo mic, eu acho que cê tá no trabalho errado. Eu tô travando o copo da maconha, mas hoje eu não bebi, eu só fumei. Mas mesmo fumado, mesmo chapado, eu mostro porque eu improvisei. Porque eu sou rei, adivinha só, a brisa subiu, a jota chapou. Só que acabou a minha maconha de chaveia, sofia no de chavador. E aí pessoal de casa, tá gostando? Eu tenho certeza que tá gostando. E aí jurados, em 3, 2, 1, unânime, a jota pra próxima fase. Aplausos Aplausos Aplausos